E hoje temos um convidado especialíssimo, o Marcelo Iuca, um músico, artista, um pensador e agora um autor, né, que já também tem um público formado, né, tem um público de fãs, né, e tenho certeza que hoje vai ser um lindo debate, uma linda conversa, que o pessoal de Belo Horizonte vai gostar muito. Muitas pessoas são referenciais pra mim de literatura, só que falaram que eu tinha que escrever um livro. O Eli Salomão, o Paulo Lins. Eu sou cineasta, diretora do filme Marcelo Iuca, No Caminho das Setas. O filme trata sobre a vida do Marcelo Iuca, mas não é só sobre a vida dele, né, é sobre a transformação na vida do Marcelo Iuca desde que ele foi baleado. Se eu posso lançar uma ponte entre o livro e o filme, a única coisa que tem em comum é que os dois eu tive que ser bem sincero pra fazer. Os dois geraram um certo desconforto. E o Iuca, presta atenção, o mundo das setas. Então, assim, na verdade ele tava no auge do sucesso com o Rapa, acontecendo de tudo, né, ele tava num momento super feliz e até, bom, os tiros, ele levou nove tiros. Porque a música, as harmonias, o som, eu defendi um pouco. Aqui, no livro, sou eu o papel. Aí depois que o Lu vai fazer o retrato falado, eu só me lembrava daquele que me ajudou. Aí eu falei, porra, sacanagem. Tudo que acontece aqui, né, e nos outros palcos do Templo Papo, também acaba sendo visto nas escolas, né, já que cada projeto, cada bate-papo também é gravado. É importante esse caráter também de educação, educacional do projeto, né, na medida que outras pessoas, né, de várias faixas de etária, de vários estudantes, podem também participar mesmo não estando aqui. E eu acho que também quando você incentiva um tipo de arte, você acaba incentivando outros, né, como cinema. O som do carro ia e voltava. Quase numa automação voltada pra ninguém. Vou dizer que é o Yuka, né, assim, é a vida dele como ela é. Mas é um olhar, um recorte da vida dele que eu acho que se aproxima bastante de quem ele é. Muitas vezes você não escolhe pra onde vai, né. E eu aceitei. Não falem por mim. Aqui eu vou falar. Foda-se. Eu não superei porra nenhuma e nem vou superar. Eu não dependo de andar pra ser feliz, sabe? Eu ousei ser sincero. E isso dói. A vida passa. A vida é vida. A vida é comprometimento. Se você não serve a ser feliz, você não serve a porra nenhuma. Eu tive que me reinventar e tentar unir os cacos daquele homem que eu era. Esse livro de poesia é um grito assim, não falem por mim. Aqui eu vou falar. Foda-se. Vamos contar primeiro como se deu o encontro de vocês dois? Bom, a gente já se conhecia. E eu estava acompanhando um pouco a vida do Marcelo, como amiga, vamos dizer assim. Eu namorei a amiga dela. Mesmo antes do acidente. Não, depois. Mas, na verdade, a gente se conheceu de uma outra forma. E depois ele namorou uma amiga minha. Coincidentemente, era uma amiga minha. A gente se conheceu, na verdade, porque tinha uma pessoa da ONU que tinha visto o meu filme anterior, um documentário também sobre lideranças comunitárias, que chamava A Voz da Ponta, a favela vai ao Fórum Social Mundial. E ela queria um relatório, ela estava fazendo um relatório para o PNUD, e queria colocar uma música, um rap, um hip-hop, uma coisa assim, que falasse de discriminação racial. E aí ela me ligou, ela morava em Brasília e falou, Ah, Dani, eu estou indo para o Rio e eu queria achar alguém, algum músico que pudesse fazer, compor uma música para esse relatório. E aí eu liguei para o Benegão. Aí eu falei, Benegão, eu preciso de uma música assim, assado, você faria? Ele falou, olha, eu acho que tem uma pessoa melhor para fazer isso. Todo mundo me falava do Yuca, eu não conhecia ele ainda. Eu tinha morado há um tempo fora, até quando eu voltei para o Brasil, todo mundo assistia meu filme e falava assim, Você tem que conhecer o Marcelo Yuca, porque o teu filme tem tudo a ver com o que ele faz. Enfim, estava super envolvido com vários projetos sociais em favelas, lá do Rio, e o meu filme falava sobre isso. E todo mundo falava de Yuca, Yuca. Eu falava, que diabo, Yuca, Yuca, toda hora Yuca. Aí eu ligo para o Benegão, não, você tem que falar com o Marcelo Yuca. Pô, de novo esse Marcelo Yuca na minha vida. Aí eu liguei, aí eu falei assim, pô, vai ser difícil falar com o cara. Aí o Benegão me deu o celular dele. E essas coisas, quando são para ser, são. Porque o Marcelo é super difícil de atender celular, às vezes. Mas, assim, aquela hora eu liguei, ele atendeu, e a gente falou e tal. E acho que foi super bacana logo de cara. A gente foi na casa dele, lá no estúdio, eles estavam gravando até o álbum do Furto. E ali eu conheci ele. Eu já estava com a câmera, já fui filmando, sabe? E aí a gente ficou amigo e tal. Até que eu comecei a encher o saco dele porque eu queria fazer o filme. Porque eu vi que ele dava uma excelente história. Quer dizer, ele tem uma excelente história para contar e para ser contada. E é uma pessoa super carismática. Eu achava importante contar a história dele. Uma vez, a gente conversando, o Alí falou assim para mim. Olhe bem, Marcelo. Marcelo e Yuka. Yuka, preste atenção. O mundo das setas. Das setas. É preciso ter muita sensibilidade. Eu tinha que ficar pensando na minha cabeça o tempo todo como convencer o Marcelo, porque ele é fogo. Ele me perguntava todos os dias por que eu queria fazer esse filme. Aí chegava uma hora que eu não sabia se ele estava me testando e queria ver se eu me enganava e falava uma resposta diferente da outra. Era pegadinha. Ele falou assim, não, ele está de sacanagem comigo. Ele quer ver se eu estou querendo fazer uma coisa e é outra. Porque todo dia ele dizia, para que você quer fazer esse filme? Todo dia. Mas para que você quer fazer esse filme? Então, foram meses de muito questionamento. E eu, na verdade, claro, tinha a questão da célula-tronco que me interessava sim. Porque eu sempre me interessei por questões que pudessem ajudar a sociedade e melhorar a condição da humanidade mesmo. Então, era uma questão que, para mim, interessava. Mas também tinha a história do Marcelo, a obra dele, enfim, que me interessavam também. Em nenhum momento eu achei que, pelo fato da célula-tronco ter ganho, a causa, que a gente não tinha mais uma história. Pelo contrário, eu achava que tinha muitos outros ângulos que podiam estar no filme. E é aí que começou a nossa questão. Eu acho que uma coisa que me levou a topar continuar a fazer o filme é que eu achei que tem uma passagem, vocês ainda não viram o filme, mas tem uma passagem que a gente vai encontrar um médico português que tinha uma técnica avançada nisso, até mesmo na questão medular. E o encontro com ele, ele falou, poxa, se você tivesse 42 anos... Eu tinha 43. Não, você tinha 42 e precisava ter 40. Eu tinha 42 e precisava ter 40. Aí, tipo assim, porra, tinha um amigo que estava numa de bancal, a cirurgia, o médico estava ali, estava tudo certo. E aí ele manda uma dessas, assim. E aí eu não queria deixar, se o filme terminasse ali, ia ficar meio melancólico, sabe? O que, na realidade, eu acho que nem foi. Nem foi, porque eu já tinha aprendido que eu não dependo de andar para ser feliz, sabe? É incrível isso. Até eu me espanto em poder falar isso, mas é a maior verdade. Isso aqui é uma qualidade de vida bem ruim, bem baixa. que, mesmo eu sendo, tendo uma visibilidade, existe muito preconceito. As cidades também não te ajudam. Existe o preconceito, realmente, o mais baixo preconceito de uma pessoa olhar para você e falar que esse cara vai me pedir alguma coisa. Tem um fato até que eu gosto de falar, que isso retrata como a cadeira carrega um peso. Na época do plebiscito, se o Brasil queria ou não vender armas de fogo livremente, eu fui para as ruas mostrar meu ponto de vista. Eu não acredito nisso. Eu não acredito em paz armada, não acredito, não é comigo isso. Então, eu peguei um bolo de papel e fui na saída do metrô. Mas distribuí para as pessoas. Então, de cara veio uma família de uma senhora negra, super gentil, assim. Falou, me deu um abraço gostoso, com peitão quente. Oh, meu filho, só vejo você na televisão, não sei o que, você sabe o que é isso aqui? Os filhos dela nem saberem. Sabe o que é isso aqui? Aquele negócio legal, sabe? Aí eu dei papel, falei, só não gostar, joga no lixo. Pô, estou cumprindo meu papel, marradão ali. Aí, quando eu viro para cá, vem uma senhora alta, assim, bonita. Uma mulher, uns 30 anos, não está aí, salto alto, e desvia de mim, longe, e fala assim, não tem dinheiro, não. Entendeu? Então, ali foi uma das vezes que eu vi que eu carrego papéis completamente paradoxais. Mas, para o outro lado, me ajuda a ver de perto aquilo que eu narro. Porque ali, no filme da Nenela, ainda tem essa coisa cronológica, que dá para ver que a minha batalha contra as armas de fogo não é porque, não vem do fato de eu ser sido vítima de PAF. Não, não é. Isso fazia parte da minha vida. Quero ver aqui quem negou, mas tira o quê? Eu levei nove. Cara, vamos bater palma para ele, ele tomou dezoito. Eu não tenho vergonha de falar que... que durante muito tempo, eu não achava que eu podia ser feliz, ou eu tinha medo do outro dia. Marcelo Iuca é uma figura incrível, assim, né? Cara, muito bom. A primeira vez que eu venho e vi o cartaz na rua, passando assim, falei, caralho, Marcelo Iuca, como conhecer a história um pouco, assim, tipo, vamos ver o outro lado, né? Porra, me amarrei muito. Ele é aquele cara irreverente, né? Que não tem papa na língua e que manda o recado. Eu não superei porra nenhuma e nem vou superar, sabe? Eu acho que, se eu estivesse em pé, eu estava com outras paradas aí, não digo tão difíceis quanto, mas que também... outras broncas que eu ia ter que encarar, porque o destino me fez olhar, e é bom ver o filme, eu nunca vi no cinema, é bom ver o filme escondidinho assim, porque eu vejo o... eu vejo que tem... por quanta coisa eu passei para... que era inevitável ser porta-voz dessas coisas, entendeu? Não é uma coisa que só... não é só o que eu procurei, mas o que a vida me deu. Depois do último, eu tive mais dois assaltos depois desse. O último, que eu... foi engraçado porque eu tentava dizer que eu não andava, os carros não acreditavam, entendeu? E eu batia assim no vidro do carro e apontava o adesivo. Olha aí, cara, eu sou cadeirante, os carros me enfiando porrada. Aí, eles me puxaram para fora, mas meu pé ficou preso. E o carro era automático, o cara não conseguia dirigir. E aí, os carros não conseguiram, saíram correndo, vamos embora, vamos embora, não sei dirigir esse carro. Daqui a pouco, um deles volta. E falaram, não, isso é muita sacanagem, eu vou te ajudar, eu vou te sentar. Aí, reverteu o papel, assim, falando, cara, sai fora que os carros vão te chegar. Ele, não, não, vou... Eu falei, cara, tu não vai conseguir me botar ali, pelo menos coloca de barriga para cima. E aí, tu pode chegar ao destino seu. Aí, ele me virou, fiquei igual uma tartaruga ninja. Ficou assim. Aí, ele falou, pô, foi mal aí, cara. E quase que... Por pouco, não sai um... Vai com Deus. Você bem achando que eu tinha passado por tudo, tinha que passar. Aí, depois, quando vai fazer o retrato falado, eu só me lembrava daquele que me ajudou. Aí, eu falei, pô, sacanagem. Sacanagem. Entendeu? Aí, eu inventei lá um outro nariz, um outro... E sua relação com Deus, Marcelo? Me emocionou muito no filme, você falar da música do Benjó. Eu queria que você comentasse sobre isso, Dudu, antes e depois, né? Na verdade, eu nunca consegui decorar, assim. Eu nunca consegui decorar essas músicas da igreja, sabe? Eu fui criado na igreja católica, mas eu só sei aquele negócio de segura, era a mão de Deus. Essa aí, eu sei. Que não era bom de tocar. Tudo que eu não queria era a mão de Deus. Só pode pegar uma outra mão. Então, eu só sabia esse trechinho. Eu falei, pô, estou fodido. E agora? Aí que me veio a ideia da música do Jorge Benjó, que é o Jorge da Capadócia, que eu adoro, assim. E aí, quando demorou chegar a ambulância, quando eu entro na ambulância, eu entro cantando, assim, cantando na minha cabeça, né? E eu tive a oportunidade de falar isso para o Jorge, que, na real, eu até vou aproveitar, eu não seria músico se não existisse o Jorge Benjó, entendeu? Eu não seria músico. Eu achei ele foda. E aí, quando eu falei isso para ele, cara, falei que eu cantei na parada lá, não sei o quê, ele se emocionou e me deu um presente foda, que eu fiquei assim, uma noite toda, que eu escolhia qualquer música que ele cantava. Ele estava, como é que é, emocionado com o negócio. Falei, ah, não, então agora, mano. Então, eu fiquei uma noite toda com ele, tudo, as músicas que ele odeia tocar, sabe? E ele tocando com um sorriso na orelha, e ele, ah, eu toco para você. É isso... Ele já viu o filme? Ah, não, não. Não viu, não. O Jorge já arredi para caramba. Mas o filme fala essa descoberta de alguém que tinha uma noção de espiritualidade. E aí, quando vem o choque, quando vem o momento dos tiros, é o momento que eu repenso tudo isso, porque aqui é um país católico, que você tem aquela noção, se você for um bom homem, Deus vai zelar para você. É uma ideia cartesiana, é matemático. A poupança de bondade. Você abre um cofrinho escrito Deus, você vai botando bondade ali, e aí ele fala, olha, você já tem tantos bônus de bondade que eu vou ser bom com você. A realidade não é assim. Sinto muito, senhoras e senhores. E aí eu tenho esse impacto e fico... Eu não sei se sem Deus, mas sem espiritualidade. E você ficar sem isso é rodar... É como se fosse um ônibus que precisasse de gente dentro, e não tem. Você roda vazio procurando um lugar. Eu não tenho vergonha de falar que, durante muito tempo, eu não achava que eu podia ser feliz, ou eu tinha medo do outro dia. Porque a gente é acostumado a ter uma cenante de altos e baixos. de felicidade, um dia você está mais feliz, outro deu uma merdinha, outro de pronto, vai assim. Quando acontece... E outra coisa, a gente é educado para entender que... Aquela frase... Só não tem jeito para a morte. E, em poucos segundos, um momento muito feliz da minha vida, que eu estava começando a entender que eu podia trabalhar sem depender do Rapa. Eu estava indo pegar o Ed Mota para ir no show do Max de Castro. os dois tinham sido meus parceiros, que eu estava com planos juntos. E eu viro uma rua e... Então, é muito rápido. A mente não acompanha isso. A mudança física é muito rápida. Aí tem aquela frase assim, só não tem jeito para a morte. Mentira! Tem uma porrada de coisas que também não tem jeito. E conviver com essas coisas que não tem jeito, ainda mais pendurado no seu corpo, 24 horas a dia, é pagar por um... uma penalidade, uma prisão, que eu não fiz nada para isso. Isso me fez romper com Deus e me fez romper com espiritualidade. É que eu não sei muito embrulhar, narrar o que seria Deus. Eu não tenho essa noção muito. Então, vamos chamar de espiritualidade. Eu não consigo botar numa forma. Então, aí... Mas eu só sei que viver sem isso não é viver sem Deus, é viver sem fé. Você não precisa ter um ícone, mas você precisa ter fé. E, durante muitos anos, para mim, eu vivi igual um viciado. Como é que eu vou um dia de cada vez? Eu acordava, eu pensava assim, pô, o que eu vou fazer até dormir? Eu não tinha noção de amanhã, porque o amanhã sempre era pior para mim. O corpo, ele passa um tempo, um período de choque medular, que todo dia você descobre um novo impedimento. Todo dia eu descobri. Então, eu falava assim, porra, amanhã vai ser pior. Mas o amanhã era pior do que eu estava esperando. Então, tem gente que fala que eu sou forte, eu sou porra nenhuma. Choro em filme de Michael Jackson. Mas, quando eu olho para trás, eu não sei como eu conseguir manter o mínimo de sanidade, sabe? Porque, você tem que entender, outro dia eu vi, essa é boa, eu estava querendo te falar essa, Dani, eu vi um cara que foi do Big Brother, que sofreu um acidente e ficou na cadeira de roda. Eu vi no Jô Soares, eu olhei aquilo, eu falei assim, pô, esse cara deve ser um otário, eu vou ver, eu vou ver essa porra. Cara, em dez minutos, eu queria matar ele. Eu vou te falar por quê. Porque o cara é bonito pra caralho, forte pra caralho, e é uma puta escola de vida. assim, ele está ameaçando o meu meio como aleijado. Ele é um super aleijado, então, eu falei, cara, eu tenho que eliminá-lo. Entendeu? Como esse cara deve peidar quando dorme, alguma coisa, alguma coisa que... Cara, o cara é brilhante, bicho, dá bonito pra caralho. Eu falei, bicho, não, não pode. Sabe por que é a questão? Eu adotei um futuro. Eu posso dizer isso. Eu optei por um futuro. Eu quis ter. Eu sou um dos poucos homens que perdeu. perdi, perdi mesmo, e tenho que continuar assim. Então, eu posso dizer o que é... o que é legal no sexo, por exemplo, porque eu já pude não fazer. Eu posso dizer que eu trabalho pra caralho, muito, porque eu já fui impedido de trabalhar. Eu gravei o disco do Furto, eu tocando, eu tenho um momento em que eu não tinha condição de ficar sentado. Eu toquei deitado e... Então, eu optei por um futuro. Não é uma carreira, eu não optei por uma carreira. Eu não optei por uma família. Eu optei por uma coisa muito mais profunda que eu optei por estar aqui amanhã. Isso é uma outra coisa, estar aqui daqui a dez anos. Sabe? Eu tinha tudo pra não estar. Aliás, a vida me falava que não era legal estar. Então, eu acho que o filme, ele tem essa coisa, ele concebe pegar a poesia uma coisa simples. Quando você percebe que não tem não tem armação, não tem sequer direção, sabe? Ela faz o favor de abrir a lente e a coisa se desenrola. E isso pode ser na vida de qualquer um. Aquilo ali que eu olho no filme, às vezes, parece que eu estou vendo um filme de ficção. Porque isso não culpa a minha vida. Eu já não sou mais aquilo. Eu sou um cara que estou sempre olhando pra frente. esse livro de poesia é um grito assim, não falem por mim. Aqui eu vou falar foda-se. foi muito bom, né? Eu já sou fã do Yuka há muito tempo. Compartilho com ele toda essa ideia em relação à política, em relação à postura do artista. Foi, na verdade, uma ótima oportunidade de conhecer esse lado mais intimista, né? E saber um pouco mais a respeito dos movimentos sociais e da sua vida foi gratificante. Eu tive um herói na vida toda que se chamava Cláudio Careca. O Cláudio Careca nunca foi careca. Era um sujeito muito cabeludo. E, quando eu era assim, era pequeno, adolescente, eu morava na vila de funcionários da usina de Angra, da usina nuclear. E aí, o Cláudio... Era um lugar pacífico que não tinha quase nada para fazer, só tinha uma praia belíssima e mato. Isolado, completamente isolado. E aí, um dia, eu vou andar a uma volta de bicicleta e encontro um cara de cabelo roxo, amarelo e verde, vestindo uma roupa de gorila sem cabeça. Esse cara tinha um cachorro chamado Conan, que ele conseguia desenterrar a maconha, abrir porta, jogava a bola sozinho. O cachorro era foda, entendeu? Então, esse cara, ele desafiou aquela, toda aquela monotonia do lugar, sendo apenas ele. Um cara que, num dia de semana, fora de carnaval, colocava uma fantasia de gorila sem cabeça para dar uma volta com o cachorro na praia, tem que ser genial. Eu falei, esse cara tem que ser meu herói. Uma vez, eu encontrei Cláudio Careca com o seu cachorro, Conan, com o opala preto, seis cilindros do seu irmão Paulo, emborcado na calçada. O som do carro ia e voltava, quase numa automação voltada para ninguém. O som ia assim, voltava, foda-se, tinha ninguém ouvindo, jogava no meio do carro, no meio do carro. Aí ele fala assim, a rua estava vazia, e o Cláudio ria e ria e ria sem ligar para o som. Ria para ele. Até eu chegar, ele riu mais ainda e me abraçou como se fosse me mostrar alguma coisa no céu. Ele me abraçou e falou assim, rindo para caralho. E eu, tipo, esse cara está vendo o quê? Imagina, uma praia deserta, um carro abandonado, tocando, foi que alto para caralho, e um cara assim, não sabia o que sentia ali, mas eu sentia, eu precisava narrar o quanto esse anti-herói me fez. Eu sou consequência de alguns Cláudio carecas, porque eu nunca fui um cara muito maluco. eu fui um cara engraçado, mas eu passei a, sinceramente, eu passei a fumar uma coisa por uns quatro meses, por recomendação médica. Eu tenho 47 anos, cara, eu tinha que ter aprendido isso com 15, 16. E, quer saber, eu acho uma merda. Eu não gosto de ficar doidão, mas diminui bastante a dor. Então, mas eu sempre gostei dos malucos, cara. o maluco, ele é ele tanto que ele perde as amarras. Entendeu? E tem alguns malucos, cara, que eu ousei ficar perto, eu quero ficar perto deles para o resto da vida, mesmo que, mesmo que eles me façam mal. É preciso ter maluco. O cara, um dos caras que me falou que eu tinha que escrever um livro de poesia, foi o Tavinho Paz. E ele ficou conhecido porque, no período de ditadura, ele foi fazer um negócio de poesia em São Paulo, no teatro municipal, e ele mijou no palco. Ele falou assim, o que que, entendeu? Já tinha, tinha um maluco, já tinha feito tudo, aquele negócio, performático. Ele falou, não, mas ninguém mijou. o Jimmy Hendrix tocou fogo, o Pitauchin quebrava a guitarra, ele mijou no palco, cara, depois de eu ler uma poesia, saiu preso, ficou com o tempo. Mas, sabe, é preciso romper as amarras, admirar esse rompimento, cultuar esse rompimento e saber usá-los na direção certa. Quando eu comecei a escrever, eu vi que você pode mentir muito, sabe? Na minha profissão, você pode mentir muito enquanto estão aí fingindo que são uma coisa que não são. Mas, eu tive um compromisso que foi parecido com o filme que eu usei e eu usei ser sincero. E isso dói. Porque você fica nu, não é, cara? Você mostra as coisas que você, muitas vezes, não tem coragem de mostrar nem para alguém íntimo. Mas, eu senti que, se eu quisesse fazer tanto o filme quanto o livro, tinha que ser um, não tinha que ter, não podia ter um, eu tinha que ser sincero e ser sincero a esse ponto dói. De tanto medo da vida, perdeu o medo da morte. De tanto temer as crianças, faremos delas adultos. Esse livro de poesia é um grito assim, não falem por mim. Aqui, eu vou falar, foda-se. A vida passa, a vida, vida é vida, vida é comprometimento. Se você não serve a serviço, você não serve a porra nenhuma. os loucos possuem um estranho modo de arte tão forte e tão passional que não respeitam a si mesmos. Eu sou campeão em fazer coisas que eu não sei. Entendeu? Eu toco sem saber, eu escrevo sem saber porra nenhuma, eu faço um montão de coisas. Mas, sabe por quê? Porque eu sou um profissional da sensibilidade. e nisso, nisso está meu maior talento. Lógico que muita gente vai escrever melhor que eu, vai compor melhor que eu, vai tocar melhor que eu. Aliás, você quer saber? Eu nunca quis fazer alguma coisa realmente bem. Eu quero só ter uma maneira de expressar meus sentidos. Eu tenho esse, porra, não consigo criar besouro na garganta. Tenho que vomitar. Eu sou campeão mundial de arremesso de celular. Porque, quando eu fico puto, o meu corpo não se expressa bem. Então, você fica puto, você anda para um lado, para o outro, dá um soco na parede. Então, eu, porra, que caralho, celular. Vou chupar. Mas, então, eu tenho que me expressar. Eu tenho que, entendeu? Então, o livro foi muito difícil para mim. Foi realmente a coisa mais difícil que eu fiz. E é um mergulho, assim, é muito honesto, é um mergulho meu em coisas que o senhor falava para mim, por isso que era recheio de gaveta e coisas que... Eu acho que tem mais coisas ali que são difíceis de eu ver do que coisas prazerosas. eu tive que me reinventar e tentar unir os cacos daquele homem que eu era. Esse livro é essa procura. E eu também me pergunto assim, porra, 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 só para ter um livro, eu não quero, ele tem que servir alguma coisa. Então, ele primeiro serve a mim, de uma maneira extremamente egoísta, ele serve a mim, eu vou cuspir para fora tudo o que eu acho sem pedir permissão. E, segundo, é o seguinte, nesse ato, eu fico completamente nu, você vê ali tudo o que eu acho da porra toda, do que eu sinto, tudo, entendeu? Então, se você chegar e botar, e fazer não sei quantas páginas, fala assim, olha aí, cara, quem tem a coragem, fala assim, olha, eu amei uma mulher que hoje teve um filho e nem me contou, eu nem sei o nome do filho dela, mas um dia a minha história na vida dessa sua mãe vai ser tão forte que tu vai saber, vai ouvir falar de mim. É, tem que ter coragem, porque vocês não estão sabendo as coisas que estão ali, as pessoas que vão ler e vão falar, hum, você sofreu nesse momento, hein? Você carrega isso, hein? Então, nesse livro, ele não é ficção? Não. Ele tem muita coisa com tecnologia, com mudos que estão prestes a acontecer. mas isso, é porque eu uso isso como metáfora. Muitas vezes, quando a gente imagina um futuro que está para vir, a gente está carregado de presente, presente que é tão forte que a gente acha que essas coisas vão estar acontecendo assim daqui a tanto tempo. Eu demoro muito, estou fazendo sete anos um disco, porque eu tocava bateria, então, hoje, agora, eu cato milho nos teclados, cara. Pô, mas esse milho, ele tem uma representação muito grande para mim, porque pode ser três acordes, você pode zombar disso, mas são os melhores três acordes que eu posso fazer, cara. São os meus três acordes, cara. Eu faço palestras há treze anos, nunca escorreu uma gota de lágrima na minha cara, se eu tirar uma foto dessa porra aí, olha. Já não quero amar, quero ser o amor, não quero tê-lo, quero sê-lo, não entendê-lo, mas existir por ele e transportar momentos frequentes em momentos singelos como beijos com pasta de dente. A gente está vivendo um momento em que a cultura de massa está propondo assim, é aquilo do Andy Warhol lá atrás, que você tem que ser especial nem que seja por 15 minutos. Tchau, tchau. Marcelo, eu queria que você falasse um pouco dos projetos que você está engajado, Furto e Boca. O Furto foi um projeto musical que tinha uma finalidade ali, eu espero voltar a fazer um outro disco com ele, porque os músicos são maravilhosos, mas ele tem o seguinte, naquele momento todo mundo achava que eu tinha que criar um Rapa 2, sabe? uma coisa para ser resistência, se não, agora o Rapa de verdade é o Rapa do Yuca. Porra, cara, eu não estou afim de levantar nada quanto a ninguém, muito pelo contrário, muito pelo contrário, se você perguntar, eu vou achar que aquilo tudo é uma grande mentira e te provo que é uma mentira, mas se tem tantos fãs é que tem tanta gente que precisa daquela mentira, sacou? Olha, sinto muito, mas nem sempre um dreadlock pode ser símbolo de negritude ou o discurso pode ser o que é, mas eu não estou aqui para julgar isso, mas eu não estou afim de fazer, pelo contrário, sempre a minha busca do Rapa, dentro do Rapa, era buscar sempre uma musicalidade nova, que soasse, pelo menos, nova a nós, fazer uma coisa nova hoje em dia é difícil, mas você ter a coragem de você mesmo falar, pô, a gente, olha bem, a gente nunca fez um som como isso, e agora, eu estou dizendo isso em alto bom som, então acho que isso acaba ecoando lá e tomara que o trabalho melhore, porque é uma merda, por quê? porque o Rapa virou a maior banda cover do mundo, só que é cover dele mesmo, é incrível, eles são cover deles mesmo, eu acho que eu falando isso, vai bater uma vergonha na cara, ninguém vai fazer um disco, sei lá, sertanejo, alguma porra, mas que seja diferente, caralho, porque, entendeu? Não dá. hoje em dia vocês nem se falam os integrantes, você não fala com o Falcão, com ninguém? Não. E como que foi, Dani? Eles aceitaram na boa dar o depoimento para o filme? Nossa! Como que foi? foi difícil, uma coisa que eu acho legal, que eu sempre admirei também no Marcelo, é que tinha isso, essa honestidade que eu acho que sempre, tanto ele quanto eu, a gente queria ter no filme, e isso desde o começo a gente deixou claro, eu para ele, ele para mim, que a gente concordava com aquilo, que não tinha como fazer um filme sobre a vida dele sem falar do Rapa, que faz parte da vida dele, enfim, e não tinha como. E o Marcelo mesmo falou, eu pensei assim, poxa, eu vou ficar em uma saia justa, porque eu estou fazendo um filme sobre ele, como é que eu vou entrevistar os outros, os outros sabendo que eu estou fazendo um filme sobre ele? Mas o Marcelo foi o primeiro a falar, não, vai lá, dá a maior força, vai lá, vai lá falar com eles. E eu, realmente, não foi uma situação muito fácil, mas eu também tentei deixar claro para todos os membros que eu achava justo ter ali a voz de cada um deles, porque eu achei que, tendo só o Marcelo falando sobre o que aconteceu, por mais que o filme seja sobre ele e é uma história contada sobre o ponto de vista dele, eu achei que seria injusto não colocar os outros em primeiro lugar. Segundo, que ia ficar parecendo um filme Chapa Branca, que era a última coisa que eu queria fazer e, obviamente, o Marcelo também não queria isso. a gente queria fazer um filme mais honesto possível e, tendo os outros membros, eu acho que podem acusar a gente, o filme, de qualquer coisa, menos de ser parcial e puxar a sardinha para o lado dele, sei lá o quê, porque, realmente, eu dei a chance para todos ali colocar o seu ponto de vista. E eu não sei, eu não sei o que eles acham, eu não sei se eles viram, não sei, mas eu sempre, quando me perguntam, eu falo assim, olha, notícia ruim chega rápido, já faz um ano que o filme foi lançado, até agora ninguém falou nada. Então, assim, mal ou bem, eu acho que é aquilo, realmente, eles assumem aquilo que eles falam no filme, é aquilo mesmo, porque ninguém reclamou que eu... Eu acho o seguinte, é brilhante isso, porque eu acho que a maior defesa sobre todos os problemas que eu tive com o Rapa não partiu do que eu falei, parte do que eles falam. É impressionante, qualquer pessoa de bom senso fala, não, não acredito, sabe, ninguém dando tiro no próprio pé, e com orgulho, assim, tipo, ah, foi dinheiro mesmo aí, ah, é, foi dinheiro mesmo, bacana, hein? Entendeu? Então, eu acho que o filme ainda tem essa integridade. Eu acho que ali, eu falo até pouco, eu falo pouco, sabe? É, todos ali, porque, na verdade, assim, todos falaram muito. Imagina editar esse material e contar essa história tão complexa em oito minutos. Então, assim, acho que foi o meu maior pesadelo no filme foi a montagem desse trecho, porque eu tinha um medo de ser injusta, sabe, assim, ou de fazer de uma forma que parecesse uma coisa ou outra, enfim. Então, eu acho que foi uma das partes mais difíceis, realmente, do filme, e essa sequência do Rapa, eu fiz ela e refiz algumas vezes, foi um processo doloroso, sabe, bem sofrido. Mas foi muito íntegro, acho que o filme mostra essa integridade, você não botou a palavra na boca de ninguém, não editou para que, sabe? essas bandeiras, elas eram fortes e tinham reconhecimento por parte do público. E elas, como fazem parte de mim, elas estavam na letra. A letra virava canção, a canção virava sucesso, e depois, como falar que não se acreditava nisso tanto assim? Sabe, tinha essa parada dele de, do ativista, do cara da boa, do cara que é o melhor para a galera, do cara que levanta a bandeira mesmo e tal. Só que umas bandeiras já estavam, a gente vê que umas bandeiras estavam usando ele, entendeu? A minha pergunta é a seguinte, você falou muito sobre essa questão da modernização conservadora e o efeito, principalmente nos mais jovens, na juventude. Como é que você avalia a questão da cultura dela estar meio, hoje em dia, pasteurizada? Todos nós temos nossos egos. Eu acho que a educação é você colocar o seu ego num lugar em que atrapalhe menos os outros. para mim, a educação é isso. Informação é outra coisa. A educação é isso. Então, mas a arte, ela propõe, ela propõe ser humano especial, que é capaz de ter uma visão das coisas que o público não tem. Ela quer um mito. Você quer ver um exemplo disso? Eu tenho uma origem, eu nunca gostei de punk rock mesmo, mas ao mesmo tempo eu adoro, eu me considero um cara punk, sabe? Porque eu adoro assim. Eu ia no Circo Vador ver as bandas de reggae, mas o punk é que tinha a parada mais verdadeira. Porque o cara falava pobrema, porque o pobrema... É isso mesmo, falar pobrema, é um negócio de indagar por que o cara que IPVA tem um pago IPVA mais caro, ele pode ter roupa limpa e aqui eu mando do lado do lixão. Você tem que perguntar essas coisas. E a arte, o projeto é... A arte se propõe ser espelho da sociedade. Você pode até não usar, porque ela não é só isso. Ela tem entretenimento, é humor, é divertimento, é tudo. Mas ela tem esse lado. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento em que a cultura de massa está propondo assim, é aquilo do Andy Warhol, lá atrás, que você tem que ser especial nem que seja por 15 minutos. Isso está sendo levado à loucura. Então, eu acho que essa cilada o artista compra. E o pior, está propondo agora qualquer um, você compra um computador, você vira publicitário, músico e designer. Cineasta. Cineasta. videomaker no mínimo. Videomaker e jornalista. Eu tenho um blog, cara. Pô, eu tenho... Quer entender? Tem uma porrada de cara aí que estudou para 70 anos fazer jornalismo. Aí, de repente, chega e fala assim, esse cara é um mané, não é de cinema. Ele deu Google, três diretores, acha que sacou e vai com um cara que tem 70 anos estudando em bibliotecas, o cinema italiano. Esse cara é um mané. Então, olha só, tem até uma poesia que fala aqui, fala sobre isso. Eu não sei, eu tenho uma memória horrível, mas tem uma poesia que fala aqui sobre isso, assim, que, assim, mais ou menos isso. Todo pintor que se ama demais não pinta, maquia, porque a arte requer dúvida. Sabe? A grande autenticidade de um drible do Garrincha é porque tu olhava para as pernas dele e falava assim, daí não pode sair um drible desse. é dali que ele conseguiu fazer de correr atrás da bola algo mágico de ser visto. Uma vez que eu vim a minha mãe abriu o quarto e eu fingi que estava dormindo porque eu estava escrevendo, não queria que ela me incomodasse. E aí eu estava cheio de carros de jornal e pedaço de papel. E ela chegou para mim e falou assim, ela falou para mim, ela falou assim, comentou sozinha assim, nossa, está ficando maluco mesmo. Olha, três anos depois eu pude dar uma casa para ela com aquele papel que estava perambulando pela minha barriga toda riscada. Um papel que hoje as pessoas chamam de a minha alma. Isso tem que ter relevância, cara.